Em outra frente de combate à covid-19, o Ministério da Saúde realizou uma série de ações para evitar a falta de remédio para intubação de pacientes graves da doença. Até agora, foram distribuídos mais de 4 milhões de unidades dos medicamentos. O Hospital Taquine, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é referência para 24 municípios da região e realiza pelo menos 200 mil atendimentos por ano. 66% deles pelo SUS. Durante a pandemia, a unidade separou 10 leitos de UTI para pacientes com covid-19. A demanda foi maior que o esperado, o que fez o hospital depender do apoio do governo federal. Alguns medicamentos que promovem um processo de sedação e de relaxamento muscular, isso chegou a nos dar uma força de trabalho de 30 dias para esses pacientes mais críticos. Até este mês, o Ministério da Saúde liberou mais de 4 milhões de medicamentos utilizados para intubação de pacientes. A maioria para a região sudeste, 1 milhão e 400 mil. Para alinhar as estratégias de compra, venda e distribuição de medicamentos para intubação, o Ministério da Saúde centralizou as informações sobre estoques de empresas nacionais. Com estas ações, o governo evitou o desabastecimento prolongado no Sistema Único de Saúde. Às vezes, um Estado recebe mais de um determinado medicamento do que outro, mas a ideia é que possa haver aí uma conjuntura de medicamentos capazes de não deixar parar o atendimento ao cidadão. Então, vamos lá.